Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 13, na página 127 na Bíblia. O dom de línguas. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Da Frígia, da Pânfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui reside, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que é isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados.